Olha o sistema, sistema de estirar, de guardar esterco aqui na casa do pai, eles tiram leite do lado de lá, todo dia recolhem a sujeira, o esterco das lacas e jogam pra cá nessa cercada, isso aqui é um chiquê, é um quadro de chiquê, e vocês podem ver aqui ó, sai seco, bem embaixo, aqui assim embaixo do monte principal, aqui tem, ele tá úmido, só que daí aqui tem um problema, que as galinhas vão ciscando, até tinha um monte de bolsa aqui enterrada, certo, foi a última vez que eles tiraram o esterco daqui, mas as galinhas vão ciscando e enterrando né, eu até pensei nesse sistema aqui, de jogar, de trazer as minhoca e largar aqui, só que daí tem as galinhas, as galinhas não vão deixar, e aquelas minhoca que eu tenho, elas ficam mais por cima né, então elas vão ciscar e vão comer as minhoca, não seria interessante, mas, eu tenho ideia de eu usar um sistema parecido com esse lá em cima no rancho, lá na nossa estervaria, o dia que nós fizer embaixo do barco, porque é esterco seco, isso daqui você com uma pá e uma caixa, uma bolsa ou coisa assim, você pega, recolhe e leva pro lugar, igual esterco úmido, você já precisa de um trator, você precisa de um equipamento, que é aquele que a gente chama de buchudo, pra tá espalhando, então custa caro, tipo, meu trator não puxa um buchudo, eu já teria, a gente não tem um buchudo, então teria que pagar, é, pra alguém vir fazer esse serviço pra gente, e aqui, né, enfim, hoje eu tô tirando aqui, porque eu quero aproveitar, tem uma previsão boa de chuva pra essa semana, e eu tenho um lugar lá, já pronto, já joguei a silagem que nós tiramos do silo, já foi jogada lá em cima daquele, naquele lugar lá do canteiro, lá na horta, e agora eu tô carregando aqui, pra levar isso aqui pra lá, pra nós espalhar, e eu passar o motocultivador, pra mexer bem, pra que chova em cima, aí depois da chuva nós vamos plantar, enfim, comecei a gravar agora na última caixa, só cabe 12 caixas em cima da caminhoneta, nós viemos de caminhoneta, 12 caixas de esterco prontinha, só levar e espalhar, eu sempre falo pra vocês, isso aqui não é caro pra passear isso aqui, pra nós aqui no interior uma caminhoneta dessa, isso aqui é, é coisa pra serviço, né, vocês sabem quanta coisa que eu carrego aqui, viemos trazer o leite, vim trazer pasto pros cabritos, já tá os cabritos, agora tô subindo com o esterco, pra soltar na horta, e olha que beleza isso aqui ó, sequinho, isso é bom demais, e cheio de vida né, porque ó, tudo cheio de tatuzinho, bichinho, é uma coisa viva, e o solo é isso né gente, o solo é isso daí, vamos levar pra lá, olha do lado de lá, um monte de bichinho miudinho, tinha pioia de galinha esses dias, mas daí eles andaram passando umas galinhas, chocando ali, passaram as galinhas, um pó que eu comprei na veterinária, resolveu tudo, não tem mais um, naquele dia lá, Deus o livre, eu ponhava a mão assim ó, ali, enchia de pioia de galinha, ó, não tem nada mais de pioia de galinha, e não matou os bichinhos né, esse que é o bão, só que foi passado só nas galinhas né, aí resolve tudo, vamos capataz, gostou desse chapéu? é bom né, não sei se eu mostrei já, daí ele tinha uma cinta, até a cinta que a Julia foi outro dia, lá na Estância Texas, só que era muito ruim, muito curtinha já, e tá feio, aí fui eu que eu dei ideia, eu falei pra Juju que ia colocar um negócio ao redor, eu falei, vamos pegar aquela cinta lá e vamos colocar, a filhinha pequena, ó, é uma cinta, e ficou baguado já feio, vamos levar o leite e os equipamentos, o leite tá vazio né, nem vai caber, largar aqui no meio, aí, tá bom, sol velho tá forte, então, meio as, não, mas não tá murcha não, só que elas não estão desenvolvendo de acordo, esse sol aí é muito forte, bonita tá minha azul, essa aí sim, vem-se no capricho, na brotação que deu, vou jogar já um pouquinho de calcário, antes de jogar o adulto, e daí já mistura também, acho que mais de longe, você tá pegando eu de cima? Agora sim! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Agora é só esperar a chuva molhar. Vamos lá. 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 E aí